Sabe quando você se sente totalmente desvalorizado na sua profissão? Às vezes eu me sinto assim. E é mesmo de ficar muito triste, porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, várias especializações. E quando chegou pra minha notícia por WhatsApp, dizendo que tudo que precisamos fazer pra vencer o coronavírus é ingerir mais alimentos alcalinos, eu logo postei no grupo que me enviou que isso é fake news. Porque frutas e verduras são sempre muito bem-vindas pra imunidade, só que mesmo frutas alcalinizantes não vão matar o coronavírus, gente, não é isso. O coronavírus, ele não tem pH próprio. Ele, em tubo de ensaio, sobrevive bem em pH de 6, mas não de 8 ou acima disso. Só que mesmo alimentos que potencialmente tenham um pH alcalinizante, como limão, abacate, alho, manga, tangerina, etc. Não vão mudar o pH do nosso sangue. O pH do nosso sangue tem que ficar constante, tem que ser mantido entre 7,35 e 7,45. Abaixo disso é a acidose, nosso corpo não funciona, e acima disso é a alcalose, nosso corpo também não funciona. Tanto o pH abaixo de 6,9 quanto o pH acima de 7,8 no sangue aumentam o risco de morte. O pH pode se alterar no diabetes descontrolado, com o uso de medicamentos, em dificuldades respiratórias, que são todas condições médicas. Ou seja, mesmo com o consumo de todos esses alimentos benéficos citados, e eles são sim benéficos, eu tenho falado muito sobre as propriedades dos alimentos e a importância deles para o sistema imunológico no meu site, mas mesmo assim, o pH do sangue ainda vai ficar entre 7,35 e 7,45. Então, não adianta a gente achar que isso é a solução contra o coronavírus. A gente tem que continuar em casa, lavando as mãos, e claro que vamos comer frutas, verduras, boas fontes de proteína para manter o nosso sistema imune competente. Bom, foi isso que eu falei no grupo do WhatsApp e gerou uma polêmica danada. E sim, me senti desvalorizada, enquanto profissional de saúde que estudou tanto, por pessoas que não são da área, e sim, claro que todo mundo entende um pouco de alimentação, nós comemos desde o dia que nascemos, e que bom que as pessoas se informam cada vez mais sobre os alimentos. Só que essa não é uma doença simples. Gostaria eu, como nutricionista, de ter a cura para essa pandemia que está matando tanta gente, de todas as classes sociais, que está matando médicos, que está matando cientistas. E meus olhos enchem de lágrimas. A cidade em que eu moro está vazia. E eu acho tão bonito as pessoas cooperando. O que faz com que eu valorize ainda mais todo mundo, e o contato humano, e eu estou morrendo de saudade das pessoas que eu amo. Só que pessoas estão morrendo. Coronavírus não causa só dor, febre e mal-estar, como uma simples virose, como um simples resfriado. Ela pode progredir, a inflamação pode aumentar muito, e o equilíbrio do corpo pode ser perdido. A inflamação nos pulmões causa pneumonia, e quase 6% das pessoas ficam criticamente doentes, precisam ir para a unidade de cuidados intensivos, e passam muito perto da morte. Essas pessoas só vão sobreviver se tiverem respiradores, se tiverem um pulmão artificial, que possa oxigenar todo o corpo, antes que haja um dano irreversível. Diariamente eu recebo mensagens, onde está seu Instagram? E, pois é, não tenho. Qual seu Facebook pessoal? Também não tenho, apesar do meu site estar ligado em uma página do Facebook, que era a página que eu usava quando atendi em consultório. E eu, que mal uso as redes sociais, me senti pela primeira vez, nesse período todo de isolamento social, também sobrecarregada com tudo isso. E não tem problema, acontece. Eu vou meditar, eu vou fazer minha prática de yoga, vou brincar com meu cachorro, vou cozinhar comidas saudáveis, e vou torcer para que você também não esteja tão sobrecarregado, e para que todos nós possamos ficar bem. e para que você também não esteja tão sobrecarregada com tudo isso. E aí E aí E aí E aí